Mas será que a vida não é isso? Não é a gente ter um lugar tão fértil que até o mal pode proliferar? A vida, na minha opinião... É, pois é, tipo, eu sinto que a internet é meio que uma mímica da... Filósofo pra caralho! É, ele é! Eu quero que já estoculo você aqui, caralho! Cara, ele tá de bobeira, o monarca é o maior... É, se eu tivesse uma mina aqui na mesa do meu lado, eu ia dizer que ele tá querendo pegar a mina agora. Filósofo pra caralho!